É com muita alegria que o estádio começa a edição de hoje falando sobre o Campeonato Brasileiro da Série D. Melhor do que isso, com a TV Brasil transmitindo as partidas ao vivo. Serão 42 jogos aqui na tela da TV Brasil, 64 times de todo o país, torcidas gigantescas. Hoje à tarde já teve jogo ao vivo, Bragantino do Pará e Faste de Manaus. E para falar da Série D, eu converso com o meu amigo Rodrigo Campos, jornalista, nosso comentarista. Rodrigo, antes do nosso bate-papo, eu queria te dar boas-vindas. Rodrigo agora é o mais novo integrante da equipe de jornalismo e esporte da TV Brasil. Super reforço para o nosso time. Vai estar aqui no estádio, vai estar na Série D, vai estar nos nossos estádios jornais. Seja bem-vindo, meu amigo. E o que você está achando desse momento da TV Brasil na Série D? Um forte abraço, muito boa noite, Garritana e os amigos ligados no estádio. Antes de mais nada, muito obrigado pela receptividade, pelas palavras carinhosas. Eu já me considero da casa há algum tempo, porque eu estou sempre, estive durante os últimos anos, participando aqui no Mundo da Bola, sempre com esses profissionais brilhantes. E agora, a realização desse sonho, poder estar trabalhando diariamente com essa equipe, e estreando exatamente ao lado do André Marques, que é o outro locutor, na Série D, hoje transmitindo essa vitória do Bragantino. Olha, antes de mais nada, é uma iniciativa maravilhosa, Garritana. Por quê? A Série D, a gente vem falando isso, falou inclusive na transmissão de hoje, ela reúne todas essas equipes, 64 equipes, e abre espaço para o torcedor poder conhecer vários jogadores interessantes. E são clubes que muitas vezes já participaram do Campeonato Brasileiro da Série A ou da Série B, que já participaram da Copa do Brasil em algumas oportunidades. Enfim, uma iniciativa muito bacana e eu estou muito feliz com essa enorme responsabilidade. Vamos falar um pouquinho dessa partida, você que acompanhou todo o jogo, Vitória Justa? Vitória Justa, o jogo foi realizado no Estádio de Ogão, a gente vê as imagens aí, o estádio do Bragantino, que não começou bem. O Fast teve as primeiras oportunidades, teve mais iniciativa. No entanto, foi o Bragantino mais eficiente na hora de marcar. Terminou o primeiro tempo vencendo por 1 a 0. No segundo tempo, o Fast ensaiou uma reação, chegou a empatar, mas numa velocidade impressionante, um minuto depois do gol marcado pelo Fast, que empatou a partida, o Bragantino, por intermédio do Ajuruteua, que é o nome de uma praia nessa cidade, muito legal, fez o segundo gol. E no finalzinho, aliás, o segundo gol foi do Ed Kleber, e o último gol foi do Ajuruteua, que é o nome, volta a dizer, de uma praia local. Vitória merecida, o Bragantino chega agora a 7 pontos na tabela de classificação do grupo 1, da Série D do Campeonato Brasileiro 2020. E ao Fast, resta agora levantar, sacudir a poeira, dar volta por cima. Era o líder no início da rodada, junto com o Bragantino com 4 pontos, e agora acabou ficando para trás. A gente continua falando de Série D, Rodrigo? Porque o Bragantino do Pará e o Fast Clube do Amazonas fazem parte do grupo 1, de um total de 8 grupos. Duas rodadas já haviam sido disputadas antes dessa rodada. A competição começou no dia 19, essa é a 12ª edição da Série D, uma competição bem democrática e que, a partir de hoje, é atração aqui na TV Brasil. A Série D é uma competição que reúne equipes de todos os cantos do Brasil. Literalmente todos os 26 estados e o Distrito Federal estão representados. Os oito grupos possuem oito equipes cada. Esses 64 clubes lutam pelo direito de disputar a terceira divisão no ano que vem. Serão 14 rodadas na primeira fase e os quatro melhores de cada chave se classificam para a fase de mata-mata. Daí em diante, os times se enfrentam em jogos de ida e volta e os quatro últimos que restarem na disputa garantem o acesso à Série C. A TV Brasil vai levar essa emoção com duas transmissões por rodada. Nessa quinta, às três da tarde, tem o clássico do subúrbio carioca entre português e bangu. No fim de semana, tem Gama e Caldense, no sábado, às quatro da tarde. E no domingo, mais um jogo do Fast Club, dessa vez contra o Independente do Pará, às sete da noite. No total, serão 42 transmissões até a grande final que vai coroar o campeão de 2020. Você pode acompanhar as partidas na televisão, em sinal aberto, ou também via streaming, pelo site da TV Brasil. É mais uma oportunidade que o torcedor tem de acompanhar essas equipes. Muitas delas esquecidas pela grande mídia impressa, televisada, mídia radiofônica. Equipes que têm tradição no futebol brasileiro, que já disputaram a primeira divisão, disputam a Copa do Brasil. E agora a gente vai poder acompanhar aqui na TV Brasil. Só uma observação, o jogo do Gama e Caldense é sábado, como disse o Igor Santos, e não domingo, como apareceu ali na arte. Eu volto a falar com o Rodrigo Campos, porque o nosso amigo Sérgio do Bocage, que também faz parte aqui da nossa equipe, ele gosta de dizer o seguinte, que a Série D é o campeonato mais democrático. Você concorda? Plenamente. O Bocage está coberto de razão. É muito democrático. É democracia porque a gente vê vários clubes de todas as regiões do país. E isso é bacana, porque, conforme eu disse na primeira participação, muitas dessas equipes, o telespectador, o torcedor, todo mundo vai perceber, são equipes que já figuraram na elite do futebol, que já figuraram na Copa do Brasil e muitas vezes acabam ficando esquecidas. Porque o Brasil é um país de dimensões continentais e para você poder acompanhar tudo isso é complicado. Que bom que a TV Brasil está dando ao apaixonado por futebol essa oportunidade de conhecer ou de lembrar um pouco mais de times tão interessantes e com jogadores tão interessantes. Que time você destacaria, por exemplo? Olha, eu gostei. O Bragantino teve uma coisa, até durante a transmissão eu falei isso, O legado que o ex-técnico do Flamengo, Jorge Jesus, deixou é muito interessante. Hoje, gente, é difícil ver o time fazer um a zero e recuar. Está muito mais fácil a gente ver uma equipe que faz um, tentar fazer o segundo, tentar fazer o terceiro. E o Bragantino me mostrou essa característica hoje. Ele estava vencendo já por dois a um, continuou em cima, o resultado já o garantia como líder do seu grupo. Mesmo assim, continuou em cima e acabou fazendo o terceiro gol. Gosto do futebol apresentado desta forma. Não faz um, fecha a casinha e joga burocraticamente. Esse é um legado do Jorge Jesus. Você falou de times que já chegaram na Série A, na Elite. Temos um vice-campeão brasileiro aqui do Rio de Janeiro, o Bangu, que está disputando a Série D. Exatamente. O Bangu, que amanhã enfrenta a Portuguesa. E tem também o São Caetano, que foi vice para o Vasco da Gama em 2000. Aquele fatídico jogo que começou em dezembro e terminou em janeiro no Maracanã. E, enfim, são grandes equipes que já disputaram competições bem interessantes e já apareceram de uma forma bem satisfatória no cenário nacional. Continua com a gente, porque a nossa equipe, depois da partida lá no Pará, conversou com os jogadores e com os técnicos. A gente fica um pouco triste a torcida não comparecer devido à pandemia, né? Mas a torcida fica fora ali, fica apoiando, fica incentivando. Isso fica muito bom e facilita, né? É parabenizar aí a cultura junto com a TV Brasil aí, dar essa oportunidade do torcedor ver o nosso trabalho. Isso é muito bom para os atletas. A gente parabeniza a TV Brasil, né? Por essa iniciativa que pegou agora os atletas. Aquilo que eu falo, é a oportunidade deles. Eu, graças a Deus, há cinco anos atrás, nós tivemos as oportunidades lá no Remo, que fomos vistos para o Brasil todo, e isso dá uma alavancada na carreira. E a gente espera que esses jogadores aí que jogaram hoje possam ter oportunidade em grandes equipes. Isso é verdade, a gente fica feliz de ver que eles estão priorizando também essa competição. Mas isso é bom para que possa destacar, possa até mesmo promover os atletas que têm tentado se esforçar para que possam chegar numa Série A. Divulgação do trabalho, isso é muito importante, né? Principalmente o Campeonato Brasileiro de uma Série D, que vem evoluindo, né? Nós sabemos as dificuldades que é se fazer futebol no Brasil, mas essa divulgação, né? Essa exposição dos profissionais que estão trabalhando aí com transmissão a vivo é muito bom e a gente agradece aí aqueles que estão empenhados nessas transmissões. Rodrigo Campos, por conta do coronavírus, estádios sem torcida. Se não fosse a TV Brasil, ninguém ia ver a Série D? E você vê a satisfação desses profissionais, né? Dos dois treinadores, do Leixeva, do Cacaio, dos jogadores que participaram nessa matéria, porque é exatamente isso, Garritano. O jogador que atua na Série D, ele precisa ter essa visibilidade. E tão importante para o jogador, é também importante para os clubes que hoje vivem uma asfixia financeira muito grande. Eu estou falando de clube de Série B, de Série A, de Série C. O futebol brasileiro vive essa dificuldade, essa carência por dinheiro. Ou você forma nas divisões de base, ou você consegue descobrir um potencial, um jogador com qualidades interessantes, numa situação como essa. E isso pode ser muito interessante. Pode não, tenho certeza que vai ser. Nos próximos 41 jogos que a gente vai transmitir aqui na TV Brasil, muitos jogadores interessantes e treinadores vão aparecer para o cenário nacional. Rodrigo, muito obrigado. Mais uma vez, seja bem-vindo. A gente tem certeza que você vai fazer um belo trabalho aqui na TV Brasil. Um grande abraço. Um grande abraço. E amanhã tem Bangu e Portuguesa na simpática Ilha do Amor.